A entrega dos presentes aos alunos da escola professora Carmélia de Castro, que fica na zona rural de Poços, contou com a presença do Papai Noel, que fez a alegria das crianças a partir de 3 anos até adolescentes de 16 anos que estudam na unidade. É emoção muito grande, a criançada feliz, vendo o Papai Noel, ganhando um presente, acima de tudo alegria, contagiante entre todos aqui, o Papai Noel trazendo alegria para eles nessa data tão importante, nesse ano tão maravilhoso que nós tivemos aqui. O Papai Noel está sempre aqui com vocês esse mês. Os alunos escreveram cartinhas pedindo o que gostariam de ganhar nesse Natal, e elas foram apadrinhadas pelos funcionários e cooperados da Unimed. Essa parceria começou há muitos anos, ela começou por volta de 2000, 2001, com o projeto que nós tínhamos, Unimed Amiga de Escola, que era para fazer palestras sobre gestação na gravidez, sobre prevenção, educação e saúde. Aí, depois dessas palestras, finalizado esse projeto, nós continuamos apadrinhando as crianças. Eles escrevem as cartinhas e nós convocamos todos os colaboradores, diretoria, cooperados, prestadores. É um envolvimento enorme, é um engajamento enorme dos colaboradores e do corpo de cooperados da Unimed. E com muita força, apoio da diretoria. Para a comunidade escolar, foi uma alegria receber os presentes levados pelo Papai Noel. Vai chegando essa época do ano, né, dezembro, então a gente sabe que toda criança sonha, né, deseja em receber um presente de Natal. E, assim, a gente sabe que a maioria das famílias, né, hoje em dia, dá difícil para todo mundo, financeiramente falando. Então, essa parceria, né, da Unimed, né, esse projeto do Natal, que já acontece há alguns anos, é, assim, uma grande alegria para nós, né, um grande presente para trazer essa alegria para as nossas crianças, para as famílias, né, aqui da zona rural, da comunidade Souza Lima. É emocionante ver as crianças, né, os adolescentes recebendo esses presentes, né, é, acho que, assim, a palavra que fica aqui para mim é afeto, né, amor. Depois desse ano todo que nós vivemos, né, as crianças podem receber também um presente concreto.